Blumenau cedia neste fim de semana o maior desafio de robótica do sul do país, é o Robotics Experience. A repórter Danúbia de Souza vai trazer as informações pra gente agora sobre a programação do evento. Olá Danúbia! Olá, é a segunda vez que esse evento acontece aqui no Parque Vila Germânica em Blumenau e reúne estudantes de robótica de todo o país. Eu estou aqui com o organizador do evento, o André Sala, que vai trazer mais informações. Vai ter até uma disputa de robôs, é isso mesmo, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, nós vamos ter vários estudantes de todo o país aqui, mostrando um pouco do conhecimento que eles adquiriram em sala de aula. Esses alunos são desafiados a cumprir missões durante o dia. Teremos alunos participando desse desafio de 7 anos de idade até alunos com 15 anos. Além, naturalmente, de outras atrações que nós vamos ter aqui no dia, como oficina de robótica, vamos ter também a mostra de robôs, projetos envolvidos em sala de aula também. Tudo isso de forma bastante divertida para que a população possa participar de um evento que é totalmente gratuito. Pois é, a gente tem um exemplo aqui do lado para mostrar como é que vai funcionar esse desafio. É tudo questão de programação, tem que acertar certinho para cumprir a atividade. Exatamente. Esse robô, como você pode ver, ela vai ligar, é um robô que trabalha com sensores e com todo um cálculo de programações para ele poder cumprir determinadas missões. Então, neste caso, olha só, os alunos vão ter a mesma dificuldade que a professora está tendo agora para poder posicionar o robô na posição correta e tudo mais. E aí, é na base da tentativa também. Além de ele ter que fazer todo o cálculo, ele tem que tentar e posicionar ele na melhor maneira possível. Olha ali, ele faltou um pouquinho para ele poder chegar ali na ponta. Dentro desse pavilhão, nós vamos poder proporcionar aos visitantes, no caso da oficina de robótica, estudantes a partir de 7 anos de idade, até pessoa que tem 80 anos de idade, vai poder construir e programar um robô e entender que essa lógica de programação é algo possível, que todas as pessoas podem construir e programar um robô. Qualquer pessoa, então, pode chegar aqui e vai aprender a construir um robô. Qualquer pessoa. Nós vamos ter ali vários, uma equipe grande de professores, tá? Auxiliando essas pessoas que querem poder sair um pouquinho da rotina, vir para um ambiente diferente e poder construir e programar esse robô. Detalhe, vamos construir do zero o robô e vamos poder programar esse robô do zero e vamos ver ele poder realizar esse movimento e cumprir missões aqui na hora. Já vou fazer o seguinte, eu fiz isso no meu tempinho livre, hoje de manhã. Olha só o robô que eu construí. Como é que é o nome dele? É o Optium's Mind. É do Transformers, né? Pode vir para cá, olha só. Olha a tecnologia aí, gente. Quem vir aqui no evento vai poder conhecer aqui o meu amigo. Pela primeira vez eu fiquei pequena aqui perto do entrevistado e, olha, eu fiz uma programação completa. Tem dancinha e tudo, né? Como é que é a dancinha? Dá para fazer? Está com cara de mal. Olha. Com dancinha e tudo, gente. Pois é, o evento acontece. Então, neste sábado, aqui no Parque Vila Germânica, André, o horário e a entrada é de graça, né? Convidar todo mundo. A entrada é gratuita e nós vamos estar aberto ao público a partir das 10 horas da manhã até as 15 horas, tá? Então, das 10 da manhã até as 15 horas vão poder participar de oficina, vão poder participar da mostra e vão poder ver os estudantes, mais de 400 estudantes participando dessas provas aqui também. Tá certo. Está todo mundo convidado, meu amigo. Vamos dar tchau aí para os nossos telespectadores? Vamos lá? Dá até medo de ficar perto. É um tchau meio tímido, né? Mas é um tchau. É melhor do que esse braço aqui, né? Esse braço aqui é poderoso. É, não. Melhor é o tchau. Então, tá, gente. Tchau para todo mundo. Tchau para vocês. E todo mundo convidado, então, para este sábado aqui no Parque Vila Germânica em Blumenau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.